Olá, Zidinhos e Zidinhas! Tudo doce com vocês? Para quem chegou agora, eu sou a Annalise Cavazana e sejam bem-vindos ao meu canal Feliz com Annalise! Produção, solta a vinheta! Vem ser, vem ser, vem ser feliz com a Annalise! Vem ser, vem ser, vem ser feliz com a Annalise! Vem ser, vem ser, vem ser, feliz com a Annalise! Não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade! Ah, e também não se esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais! Nós estamos no mês de março, no mês que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, no dia 8, que no caso é hoje, e eu vou explicar um pouquinho para vocês! Na década de 1970, no ano de 1975, foi designado pela ONU, que deveria ser criado no Dia Internacional das Mulheres. No dia 8 de março, foi adantado pelas Nações Unidas. Eu convidei uma pessoa super especial para gravar o quadro Eu Já e Eu Nunca! E agora, com vocês, a Minha Mãe! Olá, azedinhos e azedinhas! Tudo doce com vocês! Eu sou a Andresa Carnazana, mamãe da Annalise, a azedinha mais doce do Brasil! Annalise, minha filha amada! Oi! Muito obrigada por me convidar para gravar com você hoje, em colomboração a... Dia Internacional das Mulheres! Annalise, mamãe, eu te convidei aqui para gravar o quadro Eu Já e Eu Nunca! O que será que vem do Annalise? Aguardem! Fiquem aqui, ligadinhos, não saiam por nada! E eu vou fazer uma pergunta para vocês! Já se inscreveram no canal Feliz com a Annalise? Já deixaram o seu like, já ativaram o sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo novo! Mamãe, para que nós ficarmos mais à vontade, vamos para a minha cama? Vamos! Pessoal, voltamos já já! É rapidinho, né? Um, dois, três e... Já! Estamos de volta, Zedinhos e Azedinhas! Então, Azedinhos e Azedinhas, já estamos aqui com um potinho... Mãe, você prefere fazer Paro ou Whimper ou Joaquin Po? Joaquin Po! Tá! Joaquin Po! Ai, quem que começa? Você começa... Ai, meu Deus! Vamos ver, eu já, eu nunca! Ó, tá de cama de cabeça? Tá, pode ler! Ah, tá! Nunca soltei um cú no meio de várias pessoas! Leia direito! Nunca soltei um cú no meio de várias pessoas! Eu já! Eu sim! Eu também! A semana passada, você veio ver! Na casa da tia da tia da tia! Verdade, gente! Eu vivi um parente da minha prima e também a pessoa que você trabalha! Ai! Agora sou eu, né? Deixa eu mostrar! Ah, não! Joguei coisa no outro! A verdade! Joaquin Po! Você de um milagre, gente! Naquele menino! Nunca figurei a mão da pessoa errada na rua! Eu nunca! Eu já, quando eu era criança, eu tava na rua e eu soltei na mão do meu pai! De repente, eu peguei na mão do outro homem! Ai, eu olhei, não era meu pai! Que vergonha! Eu tinha a idade da Ana Liz, gente! Ela tinha oito anos! Eu já! Mãe, agora a gente se... Não tem a pé! Só cai em mim! Deixa eu mostrar a roupa! Deixa eu mostrar a roupa! Deixa eu mostrar a roupa! Tá bom! Vamos lá! Nunca ri tanto que fiz um pouco de xixi na roupa! Eu já! Eu já! Eu já! Então, gente! Eu já! Ó, as minhas alunas do basquete são campeãs! Principalmente, sabe quem? Não! A Isabela Trepite! A Isa! Ela era cheia de rir! E riria tanto que fazia xixi na roupa! E o Leilão, tem roupa? Imagina! Botando a roupa da mulher! Vai ser uma vez eu e uma vez você! Tá na mãe! Eu nunca vi! Eu nunca deixei meu celular cair na pilada! Eu nunca nem! Porque eu só uso da minha mãe! E se eu deixar, eu vou ficar de castigo! Então, ó, nunca deixo! Você vai... Eu nunca comi comida que caiu no chão! Eu nunca! Eu já! Ó, Dudinha da Dudinha! Vocês conhecem a regra dos três segundos? Às vezes está alguma frutinha, então... Inclusive, pegou, dá uma sobradinha, comeu! Tá limpinho! Agora, quando fica até isso, um dozinho não come não! Eu já me lixo! Eu já peguei moleque! Eu nunca caí no meio da rua! Eu nunca, mas minha mãe já! Eu já! É sério, gente! Minha mãe caiu no meio da rua! Eu dei um grito assim! Mãe! Ninguém tinha visto! Só foi eu gritar que a mulher saiu do carro! Eu tava levando ali pra aula de violino! E... Uma rua bem movimentada no ceno! Bem olhar assim do... Umas meio dia, meio de neve! Eu tropecei na barra do carro! Com sapatilha! Minha mãe só ia usar, sério! Por conta da profissão, professora, né? Aí ela tropeçou, caiu, alguém... Meu Deus! Aí eu... A mulher viu! O carro parou em cima de mim! Quase! O carro parou uma rua antes! O quarto era um ano! Tinha uma rua antes! Era uma rua bem linda! É! Marou quase na minha mãe! Aí a mulher saiu do carro e... Você tá bem? Ela... Tô! Aí eu... Dona Elis, por que você ia se gritar? Não sou eu agora! Ah, não! Não, eu acabei de tirar! Eu tô também! Nunca dormi sem tomar banho! Eu preciso! Já! Tem gente que vai fazer o que é fazer todos os dias! Eu? Eu já dormi sem tomar banho! Por conta do cansado! É, foi por conta do cansado! Mas tem gente aqui, ó! Sim! Tem uma preguiça pra tomar banho! Ai, gente! Eu tô muito preguiçosa! Perdão! Gente, minha mãe também, quando ela tá em casa de tudo, gente! Gente, quando minha mãe também tá muito cansada e ela tem que postar foto, porque ele já tá no horário, Ela acaba não aguentando por conta da minha edição e ela tá na macronseirinha e ela acaba dormindo, mas ela fica muito cansada e é porque ela já vem de repente que vai banho! Nunca quebrei o osso! Eu nunca! Eu nunca! Eu nunca! Eu nunca quebrei e nunca quero quebrar! Graças a Deus! Eu nunca quebrei! Eu nunca quebrei! Eu nunca quebrei! Só de uma olhadinha, você me faz! Nunca foi a esposa da sala de aula! Eu nunca! 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 Nunca foi a esposa! Tem que tomar banho de banho! Eu nunca apareci na cadeira! Eu já! Eu já também! Eu apareci com o tio Marquinhos no Ademão São Vicente, lá em Alacatuba, e também quando você deu uma entrevista aqui no SPB interior, Verdade! Com as redes sociais, instagram, youtube, você participou também na caninha de anos, verdade, a inspiração, foi maravilhosa, minha experiência é incrível, vai ficar guardado assim na minha vida, e você agora? É, eu usei várias entrevistas na minha profissão como técnico de maquete, então eu usei várias entrevistas para a televisão, mas também eu pareci com a televisão muito focinha! Eu nem tô aqui com a televisão, só você procurar depois, eu te mostro, eu te mostro! Minha mãe me mostra! Nunca usei crocs! Eu já! Eu já! Nunca usei crocs, nunca usei crocs! Eu já! Não, eu usei um aranjo, você lembra? Ah, eu lembro, lembro, é verdade! E eu também tive um verde! Verdade! Gente, eu tenho que minha avó, nunca fiquei preso no alavador, eu nunca, ainda bem! Uma vez, mãe, você não tava, tava eu, minha avó e a tia Janta, a gente tava lá, eu e o Davi também, meu primo, aí a gente tava lá, o moço do Burger King, falou que já ficou preso no alavador, mas Davi, que eu nunca fiquei de comer no alavador! Já foi, mas ficou no alavador! Nunca comi doce escondido! Eu já! Gente, eu tava querendo muito, 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 muito chocolate! É, tá igual, né? Tentando parar de comer chocolate por semana, mas eu não aguentei, aí eu comia, a minha mãe me perguntou se eu comei, cadê o chocolate que tava aqui? Eu já vejo! Eu já comei doce escondido, é, quando a gente era criança, é, quando a gente era criança, a gente furava a lata de leite condensado, e eu queria que o meu filho deixava uma dívida lá na frente, quando a mãe ia ver, tinha mais uma manha, ela ligava o seu bom, e ela vai furar. Ai, gente! Vocês já fizeram isso? Vocês já fizeram isso? Tem mais ou menos a minha idade? Ai, que bom! Vocês já fizeram isso? Furar e deixar a lata de leite condensado? Eu nunca! Eu nunca, é, não tem idade pra isso, mas eu e meu irmão, tô com sujo! Ai, gente, é louco! É louco! Vamos lá? Vamos lá! Você já fez um dia de hoje? Nunca perdi dinheiro no sinal! Eu já! E eu também! Você também! Que eu acompanhei minha mãe, o time dela foi lá no semáforo pedir dinheiro, porque ela tava indo pra uma competição e ela tinha dinheiro, aí você sabe explicar melhor! Ei, pessoal, olha, é, o nosso time de basquete, pra uma competição e não tinha dinheiro, e aí meu time decidiu, falou, vamos pro semáforo, eu falei, beleza, topei! Pessoal, não é legal ficar pedindo dinheiro no semáforo, mas nós arrecadamos mais de 700 reais em um dia! Ou seja, sério, nós conseguimos todo o dinheiro pra ir, é, pra viajar nessa competição! Muito obrigada a todos vocês que passaram no semáforo e contribuíram com a nossa viagem, ó! Parabéns! Mamãe! É você! Por que? Oh, meu Deus! Nunca menti pra minha mãe! Você! É você! Você! É você que pegou o botão! Eu já! Você já, né? Acho que eu já! Não pode mentir pra sua mãe! Eu já menti pra minha mãe, mas foi em relação igual ao doce escondido! É, quando a gente furava lá dos de leite compensado, aí minha mãe perguntava quem era, falava que não era eu, que era meu irmão! E o meu irmão sempre falava que era ele, que era ele! A única que não tinha pouca era minha irmã mais velha, mas, gente, as nossas mentiras eram essas! Então, Azedinhos e Azedinhas, esse foi o nosso... Eu já e ao nunca! E é isso, Azedinhos e Azedinhas! Nós vamos ficando por aqui! E eu tenho um recado pra todas as mulheres, já que hoje é o Dia Internacional das Mulheres! Que vocês continuem acreditando nos seus sonhos, tendo fé! Que Deus abençoe grandemente vocês e suas famílias! E é isso, Mulheres Guerreiras, que é isso que nós somos, todos os dias! É o nosso dia, né? Mas já que nós temos um dia pra comemorar, que Deus abençoe grandemente todas vocês! Que vocês continuem assim, essas Mulheres Guerreiras, batalhadoras, em busca dos seus sonhos! Não deixe que ninguém atrapalhe isso! Um super beijo no coração de todos vocês! Um beijo doce pra vocês! E até o próximo vídeo! Tchau!